E compartilhe com os amigos e vamos espalhar essa alegria maior do futebol para os quatro cantos. Olha o operário chegando, vai pintar o primeiro gol, bateu! Gol! É do operário! É a bola que favorece a equipe do operário lá pelo setor direito. Lá tem o Léo Mineiro, aliás o garoto Gil Mineiro na bola. E também o Ian Peter. O Léo, aliás o Gil com a perna direita e o Ian com a esquerda. Autorizou o Ian para a bola, levantou para a boca do gol lá em cima, subiu! Gol! É do operário novamente! E agora foi ele, Vinícius, caminzate número sete. Cuiabá, em Varzagrande, deu o retorno aí para o torcedor com vitórias. E agora eu acredito que se classificar ainda vem mais gente por aí, né? Lá vem a equipe do operário, da esquerda, cruzando para a boca do gol. No desvio por ali apareceu o zagueirão. Gol! O bala entrou! Gol! 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 E aí